Eu apresento para vocês mais uma bonequinha, dessa vez é a Mamãe Noel e eu fiz ela aqui com cabelo cinza, com coque e fiz um óculos de arame. E lembrando que se vocês forem dar de presente para a criança pequena, é bom não dar com óculos por causa do arame e as crianças podem se machucar. Fiz também o aventalzinho dela branco, com a rendinha em volta, o cabelo eu fiz todo em trancinhas e com a parte aqui da franja e a parte aqui atrás toda amarradinha no coque. Aqui na gola eu fiz um babado, né, branquinho, igual na manga, tá? Nas duas manguinhas, que eu também fiz esse babadinho branco. A calcinha dela eu fiz junto com o corpo na cor vermelha. A botinha aqui eu fiz essa parte branca, eu fiz uma carreira de ponto alto. Aqui no rosto, eu fiz o olhinho bordado, dessa vez eu não resolvi pintar, eu resolvi bordar. O nariz também eu fiz no crochê, na hora que tava fazendo a cabeça. A cabeça dela é giratória e a receita é a mesma do corpo padrão da boneca branca de neve, então pode seguir a mesma receita.